Vem, bonebon! O animal é topado, pessoal! Observe aqui... A de quanto aqui é o animal, patrão? Rapaz, esse carro é sete mil. Animal testado, né? Sete mil testado, de esteira. Está pronto, pronto. Tem um ajeitado aqui, não? Só falta uma boinha mais aí. Tem um ajeitado, tem um chorinho. O telefone de contato? 9-7-27-31-94. Fala direto. João Vaqueiro. João Vaqueiro. Olha aqui o animal, pessoal. Olha lá. Olha lá. O animal está bonito ali, né, cidadão? É. Isso, jeitoso. Bonito, bonito. De verdade. A gente vai girando em Cachoeirinha. Feira do dia 9 de setembro, pessoal. Olha lá. Olha aqui. Ótimo. Está de quanto aqui o animal? 800 a peça da bestinha. 800 contas. 800 contas, né? Fala aí das qualidades. Boa. Para menina da criança e boinha de corredeira. A prova é que o menino está montado. É. Mãs testado. Tem telefone de contato? Tem. 9675-5791. Tem mais algum animal? Tem essa daqui. Deixa eu mostrar. Olha lá. Deixa eu girar aqui, né? A de quanto ali, amigo? 2,500. 2,500. E tem a conversa? Quem quiser, logicamente, negociar. Pronto. Mãs e boas de esteira. Só estava muito tempo. Estava mais adiante na parada. Só estou no cicado. É só ligar, né? É, só ligar. Telefone, repete. 9675-5791. 81, DDD. É. Fala direto. Com o Leandro. Leandro. O Leandro está por aqui pegado. É a feira de cachoeirinha, pessoal. Pessoal, está pegado por aqui, ó. Deixa eu ver aqui com o pessoal. A partir de quanto ali? Meu filho, esse carralo branco, nós estamos pedindo 10 mil nele. Fala aí do animal. Esse animal é um animal bom, um animal desposto. Certo. Muita raça. Um animal dócil, né? É. Tem quanto tempo de vida? Esse animal tem a segunda muda, não é? Cordinha ainda. Olha aqui, pessoal. 10 mil reais. 10 mil reais. Mas tem um ajeitado aqui, né? Tem, tem um ajeitado. Um chorinho, né? Tem um chorinho ainda. Tem mais animais aqui. Vai falando dos demais aqui. Esse daqui, né? Estava pedindo 5,5 mil nele. 5,5 mil nele. Outra máquina também. Qual a raça aqui do cavalo? Esse cavalo aqui tem uma raça com um belário. Uhum. Quanto tempo? Rapaz, tem uns 3 anos já esse cavalinho. Certo. Tá de quanto? Esse cavalinho tá pedindo 5,5 mil nele. 5,5 mil. 5,5 mil. 5,5 mil. 5,5 mil aqui, pessoal. Olha lá. Vai falando aí, garotão. Esse daqui tá pedindo 2,5 mil. Certo. Manda muito também na passada. Tem quanto tempo ele? Essa daqui tem... Já fazia a terceira muda. É uma potrinha no caso, né? É uma potrinha, é. É uma potrinha aqui, pessoal. Esse daqui tá pedindo 3,5 mil nele. Esse cavalinho. Certo. Manda muito também na passada. Tem quanto tempo? Esse cavalinho aí. Um dia eu fui vender ele, estava ele e outro. Eu fui vender o carro. Ele tem na parte dos 9 anos já. 9 anos, né? E os demais aqui? A partir de quanto? Esse daqui são a partir de 1,5 mil. Essa daqui tá pedindo 2 mil. Certo. Tem esse daqui também, não é nada. Tá de quanto aqui? Pedindo 3,5 mil. Tem quanto tempo? Terceira muda. Terceira muda, né? Terceira muda aqui, pessoal. Vai falando aí. Tem esse daqui, ó. Um animal muito bom também. Certo. Tá de quanto aqui, hein? Esse animal nós tá pedindo 2,8 mil. E aqui? Esse daqui nós tá pedindo 1 mil. Mil reais. Mil reais. Mil reais aqui, pessoal. Olha lá. Mil reais. Ali tá de quanto? Esse daqui nós tá pedindo 1,5 mil. 1,5 mil. É. É um animal jovem. É. É um animal que vai fazer a segunda muda ainda. Tá falando que vai fazer a segunda muda. Olha aqui, pessoal. Pessoal tá saindo aqui com o animal. Tem telefone de contato ou tem que vir a feira? Não, tem não. Tem que vir a feira. Interessado tem que vir a feira, é. Falar direto com? Com o Fabinho. Aquele tá de quanto, Fabinho? Aquela ali tá 1,5 mil. 1,5 mil. 1,5 mil. É. O pessoal tá até negociando, né? É. Olha aqui, pessoal. Obrigado pela atenção. O animal tá retornando ali, pessoal? Não, não tem discorso na funda, não. Olha esse negócio. Já vi, já vi. É bom, cara, é bom. O padrinho é bom. Dá pra vender aí o animal, cidadão? Ô, cidadão. Dá pra vender, não? Não. O pessoal só tá de boa aqui, gente. A negociação tá pegada por aqui. Tá de quanto aqui o animal, cidadão? Tá de quanto? Olha essa. Esse tava ali. Esse tava ali de 800. É 2, é 2. 2 mil reais aqui. 2 mil reais. O pessoal tá dando uma olhada, né? Olha lá. Mãe, eu tô ali, né? Ah, tá. Mãe, tá. Mãe. Mãe. A gente vai girando na feira de equinos. 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 A gente vai girando na feira de equinos.